E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é Julio Games 25 Estamos aqui com mais um vídeo, beleza? Tô em live aqui agora na Kiki, beleza? Então não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho Lembrando que likes, quer dizer, que vídeos aqui na Kiki, lives aqui na Kiki, quer dizer É todos os dias, beleza, galera? E tô aqui no terceiro, terceiro ou quarto vídeo É... de God of War, beleza? Então galera, não esqueça de seguir o canal Lá no, lá no, no, na Twitch, beleza? Na Twitch, não, na Kiki, beleza? É... e também galera, não se esqueça de se inscrever no canal no YouTube, beleza? Vídeos praticamente... Bom, eu vou tentar fazer de segunda, quarta e sexta de vídeos, beleza galera? Mas dependendo da demanda que eu for fazer aqui Eu ponho todo dia, tá? Então, tá muito, galera Vamos lá E até mais Até mais não, até vamos lá e vamos jogar E pessoal É... Eu acho que esse aqui é o terceiro ou quarto vídeo, eu não lembro Mas eu vou ver isso aí É depois que... Sabe Eu... Eu tenho que... Eu tô gravando e... E só vou editar depois que eu jogar Um pouco, tá? Então, eu estou aqui E aproximadamente Duas horas, né? Então já foi... Já foi... Dois vídeos Dois ou três vídeos, né? Com esse aqui é o terceiro vídeo, então Beleza? E aproximadamente uma hora de vídeo Beleza, galera? Aproximadamente Como é que ele sabe do nome, cara? À sua direita Ataque inimigo Pesadelos A mamãe me falava sobre eles Não achei que existissem mesmo Pesadelos É Fazem as pessoas Terem pesadelos Ou eles são pesadelos Não lembro direito Queria poder perguntar a ela Ah, tá Agora eu entendi Não parece que o jogo Fala com a gente, velho? Porque eu percebi... Eu não sabia De repente ele fala Olha as ideias Então, Duzão Eu como não cheguei a jogar o God of War Os mais velhos, né? Os antigos Então, pra mim Sabe É normal Seu porto não pode tomar Isso, acho que aqui não é por aqui, não Isso não é pesado? Isso não é pesado Não parece pesado Não, coitados É coitados Ocratos Que fala, velho Não toque na água Por quê? Faz ideia do que tem lá embaixo? Não Então, não toque na água Cadê? Cadê? Edu 3DX Descleitos Descleitos Ha, ha Eita Vamos aqui pra lá. Não é porra aqui não, não é porra aqui não, como dizem-se, é porra aqui, tem uma coisa aqui, velho. A caminho. Como ele está? Ele precisa descansar, mas acho que está fora de perigo. Ele tem um nome? Hildes Vini, ele tem sido um bom amigo há muito tempo. Nunca vi um javali assim. Você disse que ele é o último do reino? O último. Desculpa, acho que já vamos. Vamos lá, velho, estou indo errado. Agora que eu estou vendo a marca ali da mãozinha em amarelo. Beleza. Vamos lá. É bom salvar, né? Um barco. Agora a gente chega rápido à montanha. Eu nem acredito que estou aqui fazendo tudo isso. Teve uma época que eu achei que nunca ia sair da floresta. Ou da minha própria cama. Estar doente não era culpa sua. Ah, eu sei. Só quis dizer que isso é legal. Olha a montanha ali. A gente está tão perto. Entramos em água amarela. Como sabe? Não sente o cheiro. Se o mar tem esse cheiro... É um lugar bem fedido. Olha só. É o Thor. Thor. Deus do trovão. Isso. Não achei que prestasse atenção quando a mamãe falava dos deuses. Às vezes. Ela falou sobre algum que não sentia dor? Ah. Esse parece o Baldur. Baldur. Um deus Aesir. Filho de Odin e Fri. E Odin é rei. Isso aí. Por que a pergunta? Tem runas ali. No peito dele. Mas não consigo entender bem. Aqui diz. Sacrifique suas armas no centro da água. Desperte o berço do mundo novamente. Espera. Jogar nossas armas na água? Acho que pra você isso não é problema. Você vai jogar? O machado não voltou. Opa. Tremeu tudo aqui o controle. O que é isso? É a serpente do mundo. Ah. Boa. Fique calmo garoto. Eu tô. É incrível. Eu tô. Isso rola? Sim. A mamãe disse que é manso. O que está falando? Eu não sei. Caramba, velho. Isso. Isso. Isso foi demais. Espera. Tem um naufrágio bem ali. Tá vendo? E aquela é a estátua do Thor. Mas dá pra ver bem mais agora. A água baixou depois da serpente. Ah. Por isso essa praia não existia antes, viu? A montanha tá ali. Olha. Aquele lugar leva do pé da montanha até o Templo Dourado. Tudo ficava abaixo da superfície. Menos a estátua. Legal, né? Tem até uma doca. Perto da bandeira. Vamos a doca antes, né? Vamos ser os primeiros a pisar ali depois de um tempão. Conhece aquela serpente? É um dos gigantes. Ele é tão grande que dá uma volta em torno do mundo e morde o próprio rabo. Que exagero. Sei lá. Pra mim parecia bem grande. Há quanto tempo você acha que isso tá aqui? Muito tempo. Vem embora. É um sapinho. É o caminho até a montanha? Parece que sim. Olha só, é o barbudão e a cria dele. Tem uma coisa pra vocês dois. Brock? Como você? Não é da sua conta. Vem aqui. Tem uma coisa pra vocês. E tira o olho do meu lugar. Eu achei primeiro. Tá bom. O que será que ele quer? Testar nossa paciência. Quando souberem da minha loja nova, o povo vai aparecer. Eles vão ficar doidos pra dar uma olhada nos meus produtos. Vocês vão ver. Vocês andam sempre com essa pressa? Nossa! Pega! A pilha de pedras ali, com a chave de Yggdrasil, vocês podem abrir uma porta mágica pros galhos da árvore do mundo. Um atalho entre reinos. Se encontrarem alguma por aí, usem pra voltar pra cá rápido. Mas o sentido é único. Direto pra cá e mais nada. E em nenhuma hipótese. Nunca. 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 Nunquinha mesmo. Mas nunca se joguem da beira. A não ser que queiram morrer. Bom. Não tem porque a gente querer isso. Tá bom. Entra. Não dá pra ter paz mesmo. Talismã. Eu sei que o seu serviço é armadura suficiente. Mas pra que arriscar? Não dá pra comprar runas. Não tem porque... E já gasteu, na verdade não dava não, porque não tem dinheiro, né? Edu3dx diz falando em runas e o Witcher quando? Quando? Tecnicamente é a próxima live. Beleza? Ai, ai, bati a cabeça aqui no microfone. A próxima live, hoje eu vou pegar God of War, né? Vou fazer conteúdo dele. E... Amanhã, se tudo der certo, eu jogo... Eu jogo... The Witcher, já vou deixar preparado. É... Tem o The Witcher, tem o Fallout, tem o... Tem o Skyrim, que eu quero jogar muito. Né? Tem bastante jogos aí. Inclusive, pra você que ainda não seguiu o canal, segue pra poder fortalecer, beleza? Aqui na... 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 Na Kik. Beleza? E também, não esqueça de se inscrever no canal no YouTube, beleza? Praticamente, os conteúdos que eu vou fazer aqui, vai virar vídeo no canal, tá, galera? Achei o meio bom de não deixar o YouTube sem conteúdo. E dependendo dos conteúdos que eu fizer aqui, galera, vai ser vídeo todo dia, tá? Como eu vou fazer live praticamente todos os dias aqui na Kik, então vai ter vídeo praticamente todos os dias. Únicos vídeos que eu não vou poder fazer, vai ser os jogos de emulador, beleza, galera? Mas em... É... Vídeo... God of War, Battlefield, esses jogos assim... Pode ser que tenha conteúdo aqui. E etc, né? Porque vai ter bastante jogo ainda. Então tá. Eu não sei o que fazer aqui, véi. Bom, aqui tá mostrando a mãozinha amarela, ela tá mostrando que tem que vir pra cá. O que é isso aqui? Não é aqui, não. Ixi, o que é isso? Oh, o bichinho explode, véi. Sabia, não? Com sorte, aquela torre leva até a montanha. Tô pronto. Tem umas coisas ali. Não conheço essas runas. Com uma cifra, eu posso até entender. Lá vamos nós. O que era aquilo? O que era aquilo? Vai, toma cuidado. Ainda não consigo ler. Ainda não consigo ler. Veneno. Veneno. O que é isso? Não! Nossa, é um tazio, amor! Vai, toma cuidado, amor! Como é que eu vou matar isso daí? Simplesmente assim. É um fragmento de cifra linguística. A gente devia procurar mais. A gente devia procurar mais. A gente devia procurar mais. O que é o plano? É ali, ó. É por isso que não deu certo. Aqui tem que pular. Tem que subir, né? Tem que ficar lá, não pular. O que eram aquelas coisas? Pediam pra caramba. Sua mãe o chamava de mastros de maldição. Magia tóxica. Ela me ensinou uma forma de desativá-los. O quê? É engraçado imaginar ela te ensinando alguma coisa. Sim. É aqui, ó. Nossa. Quanta neplina aqui. Outro anão. Vamos... Não. Ele não importa. Com licença, mas... Como você arrumou esse machado? Não é da sua conta. Eu... Não vou discordar disso, mas... Eu conheço essa lâmina. É das nossas. Mas... Mas não era pra você. Saia da frente. Não dá. Fizemos pra uma mulher que eu é... Bom... Eu gosto muito e... Eu acharia bem desagradável se você tivesse feito... Alguma coisa com ela. Era da minha mãe. Deixou pro meu pai antes de morrer. Eu sinto muito por isso. Era uma grande guerreira. E uma boa pessoa. Tá bom. Eu... Vou fazer melhorias no machado. Mas... Ninguém te pediu. Bom... É verdade. Mas a sua mãe... Faria questão que eu desse um jeito no vandalismo cometido contra o machado dela pelo... Meu... Irmão. Sabia. Você é irmão do Brock. É a outra metade da marca. Aquele azul é seu irmão? É. Mas meu talento é muito superior. É sério. Juro pro Freya. Não desfaça nada. Só melhore o que foi feito. Tá. Mas você pode... Pode colocar ele ali? O cabo tá... Não. O cabo tá... Nojento. Tá bom então. Eu vou... Eu vou só... Ué. Ele faz armas. Ele... Devia ser normal, né? Ele... Ele... Ele veio com as armas cheias de sangue, né? O céu. Na montanha tem um monte de recursos raros. E depois de pegar... Eu preciso trazer tudo pra baixo. Você sabe consertar? Nem um pouquinho. Uma distração vai cair bem. Desapertei lá, caralho. E aí... Um... Precisão... Vamos lá. 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 Gosto dessa vez aí Gosto dessa vez 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 Boa! Boa! Gosto dessa vez 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 Atreus, siga-me. Lista! Vem! 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 Lista! Desculpa, não tô pronto! Vai, cuidado! Lista! Lista! Quase pronto! Lista! Ai, caralho Eu não tô pronto Só mais um Vemero, cuidado Quase lá Oh, mano Agora não Vemero, cuidado Preciso de um tank Treva Agora não Treva É, tem que ter uma sete aí, às vezes, né? Tá trancada com magia A boa . 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 A minha equiparação é bom. Será que eu posso carregar ela nessa última parte do caminho? Eu disse não. Por quê? Ela era bem mais importante para mim. O quê? Eu só passava mais tempo com ela. Você vivia fora caçando. É melhor você parar de falar. Esses lobos não parecem bem. Vou derrubar eles. Como me saí? Nada mal. Mas também não fui lá essas coisas. Vamos lá. Volta ele! Volta ele! Volta ele! Vai! Vai! O que é isso? O que é isso? O que é isso? É... O que é isso? 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 Menino? Sem chance de colocar isso aqui. Boa! Uau! Dá pra entender por que a mamãe quis esse lugar. De fato. Tem um traco vermelho ali em cima. O que será que deve ser? Algum tipo disso. Aqui não é nada não. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso faz tempo. O que faz aqui? Vim te ajudar a concluir sua jornada. Por que não avisou antes? Estava ocupada, salvando meu amigo. Você se lembra? Hum. O sopro negro é uma magia corrompida. Que nem eu sei dissipar. Só a pura luz de Alfheim é forte o bastante pra atravessar. Mas o caminho é longo. Seu objetivo é importante pra você? É tudo. Me sigam. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Além do seu. Kurtus arrasando corações. A gente vai pra outro reino? Você vem junto? Só por um tempo... A boiada, acho que ela falou pra Atreus, né? Não tem como correr mais que isso. Vamos usar isso Greyfarl Não dá, o Sindri disse que está quebrado Sindri? O anão na base dessas colinas Estava consertando quando a gente chegou Não tinha ninguém quando passei Será que terminou? Anões são muito engenhosos E irritantes Com base nos dois que conhecemos Também O templo de Tyr fica no centro do lago É de lá que vamos viajar até Alfheim Por sorte, não está mais submerso Que criatura é essa no lago? Ninguém sabe Surgiu inesperadamente Pouco depois, Thor atacou E foi possível sentir a batalha em todos os reinos No fim, ficou empatado E Thor voltou para Odin de mãos vazias A serpente ficou por aqui E cresceu tanto que agora ocupa Midgard inteira Viu? Eu disse Eles se odeiam desde então Seu destino é matarem um ao outro no Ragnarok Você acredita no Ragnarok? Queria não acreditar, criança Manos, essa dublagem está perfeita, hein? Sabe, a gente conversou com a serpente do mundo É sério? É só exagero Eu sou bom com lindas Até as que eu nunca ouvi antes Mas quando ele fala, eu não entendo nada Infelizmente, ninguém entende É uma língua morta Ah Deve ser solitário Cuidado ao andar É por aqui Tem certeza? A gente passou por aqui e não tinha como atravessar Olha o espaço dos personagens Do chão Liosta O quê? É sólida Arquitetura élfica Minha corda foi imbuída da luz de Alfheim Agora pode despertar a magia dos elfos Espera Não vai sumir, vai? Não enquanto a luz brilhar livremente Por aqui Eu quero uma As raízes Que tipo de magia é essa? É Vanir De Vanaheim? Conhece? Só histórias A mamãe não falou muito dos deuses Vanir Só que viveu em guerra com os Aesir Acho que comparando com Odin e Thor Eles são bonzinhos Não existem deuses bonzinhos, garoto Eu ensinei só você A língua de Nifu-hai Um lugar sórdido de gelo, névoa E malícia dos anões O templo de Tir Feito com a ajuda dos gigantes O grande Tir o usou para viajar pelos nove reinos E manter a paz entre eles Não parece muito pacífico A gente é atacado em todo lugar Principalmente por coisas mortas Os mortos vivos estão ainda mais numerosos Antes as estradas e trilhas viviam cheias de gente Agora todos se esconderam ou fugiram Exceto salteadores Selvagens o bastante para sobreviver num mundo assim Virem à direita no fim das escadas Ei, é outro cristal de luz daqueles Esperem aí enquanto eu desperto a luz O que a gente está fazendo exatamente? Vamos consertar isso Para começar, levante aquele eixo Isso Agora bote de volta no lugar Agora realinhe a roda no trilho Perfeito É só empurrar a ponte ao longo do trilho A ponte inteira está girando Como é que isso pode acontecer? Caramba, você é bem forte Continue empurrando até a ponte chegar à primeira posição Já cansou? Não Ele sempre foi muito forte Bom, sobre os mortos Ouvimos alguém chamando de relívagos Mas o que eles são? São pobres almas sem descanso Desprovidas de julgamento e paz O cara é forte Por quê? A magia vanir pode levantar os mortos? Controle do trabalhamento todo Antigamente sim Mas não é um feitiço A fraga dos mortos é só um sintoma do mundo em desequilíbrio Alguma coisa ou alguém Mexeu com forças poderosas Só posso afirmar isso Ficou perfeito Pode subir Já estamos prontos Bom, então é Foi impressionante Não machucou as costas, né? Não, eu não machuquei Depois dessas portas Espera, foram os gigantes ou os elfos que construíram o Templo de Tir? Todas as raças ajudaram a construir Foi o último grande ato de cooperação entre os reinos antes que a paz acabasse de vez Não, eu não machuquei Lios A sua corda parou de brilhar O poder se esgotou Restava só um pouco de magia na corda e nós usamos tudo Seu arco, por favor Quando você conseguir a luz de Alfheim, emboa o seu poder na corda do arco Não se esqueça Parece até que você não vem junto Vou tentar Mas buscaram assegurar que eu ficasse presa aqui em Midgard Por quê? Os deuses não gostam muito de mim É aqui? Que escuro Esse templo está adormecido Submerso a quase 150 invernos Só precisa da luz da Bifrost para despertar Será que eu botei essa Bifrost? Nossa, que lugar bonito E não são Essas raízes são parte da grande árvore do mundo e permitem viajar entre os reinos Como funciona? Você precisa disso Uma Bifrost Para criar a viagem entre reinos Pode capturar, manter e transferir à luz de Alfheim Coloque a Bifrost ali E agora? Espere um momento O templo ainda precisa despertar de seu longo sono É dessa sala E apenas dela Que vocês serão capazes de viajar entre os reinos O que você vê representa o templo onde estamos Bem como as torres dos reinos que circundam o lago dos nove lá fora Todos os reinos existem no mesmo espaço físico Refletindo uns aos outros Essas portas, as torres lá fora E os nove reinos estão todos interligados Coexistindo nos galhos da árvore do mundo Separados apenas pela luz da Bifrost de Alfheim Esse lugar foca e controla essa luz E essa árvore do mundo? É só uma representação artística Não A Yggdrasil é muito, muito mais do que isso A árvore da vida está ligada ao destino do mundo Assim como nós A árvore nutre nosso solo O orvalho das folhas alimenta nossos vales e rios A própria existência da árvore sustenta toda a criação ao longo de seus ramos Sua energia vital está entrelaçada na trama da vida Nascer, crescer, morrer e renascer Cada fio transcende o tempo Transcende o espaço Tudo está ligado à árvore Bom Funciona assim Mas acho que você esperava uma resposta mais prática Sim Pois bem A ponte que você empurrou está posicionada para levar ao reino de Vanaheim Em vez disso, gire a roda para o nosso destino, Alfheim Espera Isso está movendo a ponte grande lá fora Sim A roda gira a ponte E a ponte se alinha às diversas torres dos reinos no lago lá fora Espera Essa aqui não tem torre Por isso é impossível viajar ao reino de Otunheim Sem uma torre para a ponte se prender A sequência não pode começar Todo o reino tem uma runa de viagem que desbloqueia a ponte até ele Estou lidando a de Alfheim Agora você pode definir o lugar de destino Estamos prontos Não se esqueça da Byfrost Não é bom perder isso Agora a ponte de viagem vai se alinhar E o reino entre os reinos vai se abrir Nossa, que da hora Cada reino tem o seu Que concentra e amplifica o poder da Byfrost Abrindo a ponte até o reino Por isso a viagem entre reinos Só é possível a partir desta sala E aquela torre do reino que não tem do lado? A torre de Otunheim Desapareceu de todos os reinos Há mais de 100 invernos Quando os gigantes sumiram de Midgard O paradeiro da torre E o que fizeram para movê-la ainda é um mistério Não deu certo A gente continua aqui Venham comigo A Byfrost está escura Essa viagem usou a última carga Não tem volta até reabastecê-la com a luz de Alfheim Então estamos presos Para alguém com as suas habilidades Voltar a Midgard deve ser fácil E a gente consegue dispersar aquele sopro negro? Com a luz de Alfheim capturada? Sim Vamos lá então Nossa, que lugar bonito Bem-vindos a Alfheim, rapazes Acham que podem ver? A luz Mal consigo ver Não está certo Vê aquela coluna de luz no horizonte? Fica no centro de um templo anelado O que precisamos está lá Não Não, 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 não Droga Agora não O que foi? Não Para restaurar a magia da Mayfrost Você deve entrar na luz Mas tome cuidado Para não ficar preso Não Ela não morreu Né? Acho que não Vamos Que doideira Galera Fique por perto E não toque Eu vou finalizando o vídeo por aqui Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo De assim como eu gostei também Beleza? Lembrando que lives aqui no canal É... Aqui na Kik Beleza? O link está aqui na descrição Finalizando mais um vídeo Beleza? Lembrando galera Para você que não é inscrito no canal Inscreva-se no canal Beleza? Vídeos praticamente Eu estou tentando fazer de segunda, quarta e sexta Mas dependendo da demanda aqui Vou fazer todo dia Beleza? Então essa série aqui do canal De God of War Beleza? É... Vai... É... E caminhando por aqui Beleza? Eu vou finalizar esse vídeo aqui agora E depois Vou dar a continuidade Beleza? Mas galera Tamo junto Não se esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho E dar o like no vídeo Para poder fortalecer Para você que está na Kik Não se esqueça de se seguir o canal também Né? Se... Agora está Que eu consegui o status de De afiliado aqui na Kik Então já está liberado já Os donates O... O... O sub, né? E... É isso aí galera Tamo junto E até a próxima Falou! Fui!